Música Opa, muito bom dia pra você! A gente começa o nosso primeiro balanço geral Acre de 2017 Com imagens da queima de fogos que aconteceu às margens do Rio Acre Aqui em nossa capital Desde já, um feliz 2017 Que esse ano seja um ano de paz, de muito amor pra todos nós E Guigui, coloca a música aí Guigui Pra gente já começar o nosso balanço pra cima, né? É isso que a gente quer, olha só Me dê a mão São as imagens que só a TV Gazeta tem A queima de fogos vista do alto A imagem do nosso comandante Josenir Mello Olha só Os fogos que brilharam nos céus aqui na capital Desejando as boas-vindas pra 2017 Região histórica da cidade Ali na base A tradicional queima de fogos na base Milhares de acreanos foram até lá Nessa virada de ano A meia-noite, meu irmão Começou o Pipoco por lá Aproximadamente 10 minutos 10 minutos do céu brilhando aqui Então, então, Guigui Cordovil Aumenta o som! Esse ano Quero paz no meu coração Quem quiser ver um amigo Que me dê a mão O tempo passa E com ele caminhamos todos juntos Sem parar Nossos passos pelo chão vão ficar Marcas do que se foi Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce Novo em cada amanhecer Marcas do que se foi Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce Novo em cada amanhecer É isso aí! É o novo dia que tá nascendo Segunda-feira Dia 2 de janeiro de 2017 O primeiro dia útil do nosso ano Que 2017 seja muito, muito melhor que 2016 Que legal, que bacana Olha só, pra você que foi lá à base Ou se você não foi até o bairro da base Região da Gameleira Como é que foi o seu Réveillon? Como é que foi a sua virada de ano? Vamos lá pro Facebook do Balanço Geral Tem a primeira postagem Você vai ver a foto de um camarada Charmoso, bonito Olha aí, é esse daí que eu tava falando Você vai lá nessa postagem Nessa primeira aí Nessa primeira postagem Você vai lá e deixa o seu comentário Como é que foi? Opa! Opa! Esse casal eu conheço Esse casal eu conheço Essa gatinha eu conheço Esse bonitão eu também conheço Como é que eu ponho o seu Réveillon? Posta lá agora Posta lá agora Que daqui a pouco eu mostro O meu Réveillon foi lá na Gameleira Pela primeira vez eu vi essa queima de fogos na Gameleira Passei por lá Muito legal, muito bacana O negócio lá foi barulhento E aí, algumas fotos que já estão chegando pra gente Daqui a pouco eu detalho Se a imagem já tá legal aí no Facebook Vai ficar ainda mais Corta pra cá Corta pra cá Primeiro o Balanço de 2017 O bonitão chegou Mais bonito ainda pra 2017 Muito bom dia pra você Muito bom dia Tá bom? Até 7h55 A gente segue junto Até o final de 2017 A gente segue junto Com muita notícia Com muita informação E prestação de serviço pra você Aí do outro lado Claro Com esse nosso jeitão Que nunca muda Alto astral Pra você começar o seu dia, né? Show de bola Bem informado Aqui na tela da TV Gazeta Em nome da nossa emissora De todos os funcionários da TV Gazeta Não são poucos A gente deseja um excelente 2017 Para os nossos queridos telespectadores E que essa nossa parceria diária Possa permanecer Como foi em 2016 Como foi em anos anteriores Tá bom? Que possa permanecer durante 2017 Tá bom? 6h35 Nosso programa só tá começando Eu vou pra aquele rápido intervalo comercial Mas antes Nós vamos balançar pela primeira vez em 2017 Né? Pra você já acordar pra vida Vamos tirando essa preguiça de lado Aqueles teus planos já começam a fazer agora Pra gente executar em 2017 E pra tudo dar certo Tá pronto, mala? Né? Meu Deus Os anos mudam Mas esse mala permanece aqui Ô meu Deus do céu O que que foi que eu fiz? Né? Vamos lá balançar então no 3 1 2 Agita aí Agita aí Vai, vai, vai fazendo um pré O aquecimento já O aquecimento de ano novo Já pensando no carnaval Tá bom? Ó, ó, ó Um balança meu Acre feliz 2017 Vamos balançar muito Balança meu Acre Balança Lá lá Eu volto já Mas nem o povão Não 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 Não